Oi, oi, oi meus amores! Tá tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho? Eu espero demais que sim, viu? E sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Receitas da Cris. Aqui no nosso canal vocês vão encontrar receitinhas de mãe, receitinhas caseiras e muito bem explicadinhas pra você fazer e dar certo, viu? Bora fazer um bolinho hoje? Um bolo de milho super fácil de fazer, fica saborosíssimo, cremosinho, vocês vão adorar, tenho certeza. E hoje nós vamos contar com um lançamento, meus amores, a Margarina Doriana Plant Butter. Que nome chique, né? Eu também adorei. E ela é 100% vegetal, sem lactose e sem glúten, viu? E a Doriana Plant Butter funciona tão bem como a Doriana tradicional, tá? Que vai deixar as receitas aí ainda mais cremosas e mais saborosas. Bora começar então? Começa ligando o seu forno e deixa ele pré-aquecendo por 10 minutinhos em 200 graus. Pega aí o seu liquidificador, o seu liquidificador e vai colocar nele primeiro os molhados, tá? Nós vamos usar aqui uma garrafinha de 200ml de leite de coco, meia xícara de água. Vamos colocar aqui duas latinhas de milho, tá? Você joga aquela aguinha da conserva fora. E o meu coração pra vocês. Meus amores, vamos colocar aqui também uma xícara de açúcar. Eu tô usando o açúcar demerara, mas pode usar o açúcar aí da sua preferência. E agora nós vamos triturar bem aqui. Deixa eu pegar aqui a minha tampa. Tritura bem aí por um minuto mais ou menos esses primeiros ingredientes. E agora vamos colocar aqui 3 colheres de sopa de Doriana Plant Butter. É saborosa, versátil, é 100% vegetal. Com ela, todos vão poder deixar suas receitas ainda mais saborosas e mais cremosas. Vamos bater por mais meio minutinho e depois vamos transferir para uma bacia. Vamos acrescentar aqui uma pitadinha de sal, um pacotinho de 100g de coco ralado, uma xícara de chá de aveia flocos finos e vamos colocar também uma colher de sopa de fermento químico para bolos. Meus amores, agora mistura bem. O cheiro aqui já tá maravilhoso, viu? E agora vamos preparar a nossa forma. Vamos precisar de uma forma média. Lembrando que o tamanho da minha forma fica aqui na descrição e também todos os ingredientes, tá? Meus amores, olhem só. Vou pegar aqui, olha, um pouquinho de Doriana Plant Butter. Vou passar na minha forma. E agora vamos salpicar aqui, aveia flocos finos. É só você jogar, olha, chacoalha bem a sua forma. E bora colocar a nossa massa aqui dentro, tá? Espalha bem. E agora é só levar pra assar. Tchan, 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 tchan. Prontinho, meus amores. Olhem só que lindeza que ficou. O cheiro é maravilhoso, viu? Então, o meu aqui ficou o tempo todo em 200 graus por 40 minutinhos. E olha só, tem que deixar ele esfriar um pouquinho, tá? Pra você não queimar a sua boca. Ele não cresce muito porque ele é um bolo mais cremosinho. Muito gostoso, viu? Eu vou cortar daqui a pouco. Vou deixar esfriando e já volto. Olhem só a textura desse bolo, meus amores. Cremozinho, cheio de pedacinhos de coco. Isso aqui deve tá bom demais, né? Vamos provar? Meus amores, lembrando que a Doriana Plate Butter já está disponível em São Paulo, no sul do país. E logo, logo chega aí no Brasil todo, tá? Vocês vão amar ela. Nos sigam aqui nas redes sociais, sigam arroba Doriana, tá? Pra vocês ficarem por dentro das novidades. Ah, isso aqui com cafezinho, né? É mais do que perfeito. Hum. Nem sei o que dizer.